Campeonato Italiano, a Super Lega chegando às semifinais e teve muita, muita, muita emoção nas quartas de final e teve surpresa também, né? Os jogos acabaram sendo definidos hoje, na segunda-feira, tivemos dois jogos simultâneos, vitória do Piacenza contra o Modena e vitória do Milano contra o Perugia. Os dois confrontos foram para o jogo 5, então decidido ali no último detalhe, vamos falar sobre quem foram os eclipses que se classificaram para as semifinais. Bom, já anteriormente o Trentino já havia eliminado o Monza, aliás, o Monza do Cachopa já tinha ficado pelo caminho, o Trentino que se classificou em segundo lugar geral já tinha se classificado para a semifinal, era o único confronto que não tinha ido para o jogo 5. O Tibitanova também se classificou no jogo, foi realizado no sábado e também já tinha se classificado para as semifinais e hoje foram decididos os dois últimos classificados. A grande surpresa foi o Milano vencendo o time do Perugia, venceu por 3x1 na casa do Perugia, né? O Perugia que ficou mais da metade da temporada invicto, venceu o Mundial e chegou até o final de janeiro invicto, acabou caindo nas semifinais da Copa Itália para a equipe do Leal e do Lucarelli, né? O Piatienza que acabou sendo campeão, caiu na semana passada nas semifinais da Champions League para o Zaxa da Polônia e hoje caiu também, agora nas quartas de final, caiu para o Milano. Então, saldo extremamente negativo, ainda mais com a expectativa que foi criada em cima dessa equipe desde o início da temporada e o início de temporada avassalador, né? Terminou a primeira fase do empate italiano, turno e retorno invicto. Fez o Mundial perfeito também, vencendo todo mundo. Bom, as coisas desandaram. O bom time do Milano, a gente vinha falando, né? O Perugia passou em primeiro, o Milano passou em oitavo. E o time do Milano, muito bom time. Levantador Porro, o Central Loser, Ishikawa e Melgarerro nas pontas, o Patry francês na saída. Então, time muito bom. Jogou muito bem, foi superior hoje. Venceu por 3x1. Final de jogo emocionante. Os sets foram bem apertados ali, o terceiro e o quarto set. 29x27, 25x23. Melhor. Levou a melhor o Milano, se classifica aí para a semifinal. Joga onde o time está nova e vai ser bem equilibrado esse confronto. O time está nova, uma equipe que teve altos e baixos o tempo inteiro durante essa temporada. Não vai passar fácil pelo Milano, não. Eu, inclusive, vejo o Milano com muita moral nessa disputa. E podendo se classificar para a final ainda. Mesmo tendo passado lá na primeira fase em oitavo. Outro jogo de definição hoje foi Piacenza contra o Modena. Bom, o Modena abriu o 2x0 nessa série. Venceu os dois primeiros jogos. Se impondo no jogo, jogando bem melhor, inclusive, do que o Piacenza. Na Itália já se comentava. Putz, será que esse elenco tão badalado do Piacenza vai se contentar apenas com a Copa Itália? Um time que também teve altos e baixos durante todo o ano. E na Copa Itália voou e atropelou todo mundo semifinal e final. E depois da Copa Itália voltou a oscilar bastante. Perdeu os dois primeiros jogos. Venceu o terceiro, venceu o quarto jogo. O Modena, no meio da semana passada, foi o campeão da Tchèv. O segundo maior campeonato da Europa. E veio com moral para esse jogo decisivo. O jogo disputado em Modena, no Palampanini, lotado. O Modena abre 2x0 no jogo. Abriu 2x0 na série, tomou um empate. Abriu 2x0 no jogo, tomou um empate no tiebreak. Quem levou a melhor foi o Piacenza. O Leal, jogando muita bola. Esse time do Piacenza realmente é muito bom. Já ganhou a Copa Itália. E agora chegando a uma semifinal da Super Lega. Só relembrando quem é esse time aí. Brizar, campeão olímpico, levantando. Romano oposto, o canhoto italiano. Leal e o Carelli nas pontas. Ainda temos Simon como central. Então, assim, um timaço que teve muita força mental nessa série contra o Modena. E nesse jogo final também. E conseguiu se classificar para a semifinal. O Piacenza vai enfrentar o Trentino. Vai pegar fogo também nessa outra semifinal. Campeonato italiano muitíssimo equilibrado. O oitavo lugar tirando o primeiro. O sexto lugar tirando o terceiro. Então, realmente não dá para prever nada. A gente espera. A única coisa que dá para prever, de fato, é que vão ser grandes confrontos. As séries semifinais também melhor de cinco. No Campeonato italiano esse ano, sempre melhor de cinco. Quartas, semifinal. Expectativa de bons jogos. Milano contra o Tio Itanova. Trentino contra o Piacenza. Para mim, não tem favorito. Mas essa é a minha opinião. Quero saber a sua também. Quem é o favorito para levantar a taça da Superlega 2022-2023? Deixe aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!